Morre logo aí, Hopper. 1, 2, 3, e... Hopper, você tem que matar o Street Jacob, mano. 1, 2, 3... Nossa! Meu Deus, sobeia! Bom, vamos lá, gente. Meu Deus. HC, HC, Declore. Não! Peguei! Chupa! Chupa! Mano, matei os quatro, velho. Que clutch é esse, meu Deus? Clutch! Clutch, 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 clutch. Hostile UAV above. Ah, mas que porra, né? Quer usar UAV? Vamos usar UAV então, viado. O que é o termo? Sensores estão capturando o objeto. E é assim que você está fazendo. Rápido, exato. Eu matei porque eu sabia que era o último, mano. Olha lá. Olha eu vivo lá atrás. Tem ninguém. Não. Ó, o cara tá dentro da cabaninha, bem onde você pula essa cara. Vai! 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 Iá! 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 Otário! Chupa! Iá! 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 O topar nem tá ligado. O que que tá acontecendo aqui? Iá! Iá! Todo mundo morreu. Tem mó lezinho. Iá! Iá! O time inteiro dele morreu e nem ficou sabendo. Iá! 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 Vem aqui. Eu quero entrar na pedra. Como é que você entra? Como é que eu entro? Eu quero entrar na pedra. Eu tô dentro de outra pedra aqui. Calma aí. Vou tentar dar ninja de física. Isso. Tem dois caras vivos. Eu e mais um cara. Aí. Vai apontar aqui. Vai apontar. Ninguém me viu. 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 NÃO! Peta. Caralho, velho. Ai, que viado, mano. Boa, das caralho. Que Deus demente ali. Aquele viado tinha sexto sentido ainda, acho. É verdade. Ah, velho. Eu tava seguindo aqui porra. Eu segui pra caralho. Eu vi ele caindo no buraco. Eu sou o culo. Eu tava no... Eu tava no... Eu tava no... Dá pra ver meu nome? Dá pra ver meu nome? Aê! É, ele bateu na árvore ali. Você pula e finge cheio de morto, veja. Olha, é sério. Olha quanto perto que o cara tem. Olha lá, ó. Pula e finge de morto, ó. Tô morto. Eu não sei. Eu não sei. Você entrou, eu sei. Eu não sei. Mas que você tropeçou. O negro é o ful. O negro é o ful. Eu tô preso no meu nome. Eu sou o negro. Eu fui o negro. Eu sumi, cara. Olha lá. Eu fugi. Você nem sabe, mano. Você nem sabe o que tá acontecendo. Você vai olhar pra trás. Eu vou estar lá, mano. Consegui a mulher de verde Pronto Você tá no respawn de mim Muito bom Ó lá, tem dois caras aqui Eles nem tem noção que a gente tá do lado deles Esse aqui eu vou matar, vamos seguir esse aqui Vamos lá, bro Ah, iam matar Ah, iam matar Oh, iam matar Consegui! Consegui! Eu dei Ninja The Fuse! Eu dei Ninja The Fuse, porra! Eu dei Ninja, 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 Ninja! Eu dei Ninja, 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 Ninja!